Olá, queridos amigos, estou gravando o Reavivados de hoje na Campal Manaim, em Aurora do Pará. Estou aqui no barracão da igreja de Novo Horizonte. Esse é um encontro extraordinário, onde os irmãos se reúnem para estudar a Palavra de Deus, cantar e orar. O capítulo de hoje relata a missão de Paulo e Silas para continuar a propagação do Evangelho na Macedônia, guiados pelo Espírito Santo. A orientação divina em suas jornadas é destacada e alguns frutos da fé e da obediência a Deus são apresentados, com o batismo de Lídia, a prisão de Paulo e Silas e o milagre que levou à conversão do carcereiro e de sua família. O capítulo 16 começa com Paulo levando Timóteo como acompanheiro de viagem. Enquanto viajavam pelas cidades, eles ensinavam os crentes a observar as orientações de Deus, apresentadas por meio dos apóstolos e dos anciãos. Essas visitas fortaleceram as igrejas, aumentaram o número de crentes. Em seguida, continuando a viagem com seu companheiro Silas, a direção do Espírito Santo, que os guiou durante todo o caminho, os levou a Macedônia. O Espírito Santo os levou a Macedônia. Assim, o rumo para a expansão do Evangelho na Europa estava acontecendo. Enquanto se encontravam em Filipos, uma importante cidade da Macedônia, eles conheceram Lídia, uma comerciante de caros tecidos púrpura. Ao ouvir a mensagem, Lídia e sua família foram batizadas. Eles todos foram batizados, tornando-se parte dos primeiros convertidos da Europa. Esse evento destaca como Deus conduz e abre os corações para receber a palavra e mostrar o impacto transformador do Evangelho. Mais tarde, Paulo e Silas enfrentaram grande oposição quando expulsaram um espírito maligno de uma escrava, pois os senhores, furiosos com a perda de lucros por não poderem mais usá-la como cartomante, arrastaram Paulo e Silas perante as autoridades. Como resultado, eles foram espancados e presos. Na prisão, enquanto oravam e cantavam hinos a Deus, sem nunca perder a dependência de Deus, um terremoto sacudiu os alicerces, abrindo as portas e soltando as correntes de todos os prisioneiros. No entanto, eles não escaparam, mas impediram que o carcereiro acabasse com sua própria vida depois de pensar que ele havia falhado em seu trabalho. Maravilhado com a retidão deles, o carcereiro foi movido em seu coração a perguntar como podia ser salvo. Ao que eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Verso 31. O carcereiro recebeu seus ensinamentos com a família e depois de atendê-los, ele e sua família foram imediatamente batizados. Esse episódio ressalta o poder de Deus para mudar corações e circunstâncias, destacando também a importância da fé e do batismo. Amigos, se entregarmos nossa vontade a Deus, todas as coisas contribuirão para o bem. Mesmo em meio às dificuldades, Deus trabalha em nós para produzir frutos para a vida eterna. Só precisamos obedecer e confiar plenamente em sua palavra. E eu pergunto a você, você tem confiado em Cristo e sua palavra? Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família.